A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e um grupo de universidades foram até a Suécia para celebrar um acordo na área de ciência e tecnologia. Até o final deste ano, a empresa sueca Saab deve instalar uma fábrica em São Bernardo para a fabricação dos caças Gripen. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é um dos cooperadores para o processo de qualificação dos empregos que devem ser gerados com essa negociação. A grande discussão para ter escolhido a Saab e a Gripen foi a transferência de tecnologia para o Brasil. E se para o Brasil é bom, para a nossa região é muito melhor, que é uma nova empresa na nossa região, uma região que tem um caráter automotivo. Então, para a nossa região, significa que nós vamos ter oportunidade de discutir uma nova área, que é a área aeronáutica. Nessa missão também, além da discussão sobre a Gripen e a Saab, a gente também teve a oportunidade de dialogar muito sobre os Science Parks que eles têm lá na Suécia, que eles têm um grande exemplo a esse respeito. A gente está fazendo o nosso parque tecnológico aqui em São Bernardo do Campo. A gente também lá na Suécia assinou um termo de cooperação também entre os parques científicos lá e o nosso parque tecnológico. A partir do momento que você especializa as empresas a trabalhar, a se dedicar a essa área, você dialoga com as universidades que precisam fazer ciência, fazer, criar tecnologia para essas áreas, a gente traz mais riqueza para a nossa região. A gente está fazendo o nosso parque tecnológico aqui em São Bernardo do Campo.